Boa, boa galera, beleza? Tá começando mais vídeo aí no canal. Hoje tô aqui pra assinar duas pisadas monstruosas pra vocês aí, que é muito usado hoje em dia no salão. E vamos pro vídeo, tamo junto, eu tenho que gravar logo antes que chegue alguém aqui, porque tá cheio de coronavírus, bó! Eu vou deixar um videozinho como dribar coronavírus aí também. É nóis, galera, macho fluido, tamo junto, é nóis! Fala, pessoal, do canal do Rabisco! Hoje vamos ensinar a vocês como adribar o coronavírus. Vai, Rabisco! É, tchau! Ficou pra trás! Bom, galera, então vamos lá, a primeira pisada vai ser essa daí, ó. Monstra! Você acha que o cara vai achar que você vai pro meio, você sempre, no salão, você sempre entra pisando. Então tá aí, ó. E aí, ó. Que eu tô aqui, ó. No salão do diabos! Luas, vou pôr, ó. E aí, ó! E aí... E aí, ó! E aí, ó. E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! A primeira pisada pode usar que é monstra, você vai deitar o cabelo, até os profissionais usam também no futsal, pisou, o cara vai achar que você vai pro meio penteando, né? Também tem a moto passando. Famosinho. O cara vai achar que você vai pro meio, né? Penteando, o nome sempre é penteando, você dá uma pisada e já sai pra cá, ó. Cara, não só passa a moto aqui, né? Você vai dar uma pisada e vai sair pra cá. Agora se o cara achar que você vai dar essa pisada, você pentea pro meio, acha o passo. Obrigado, agora bora pra segunda pisada aí. Tamo junto, é nice! Bom, galera, então eu dei a segunda pisada, ó. Pra quem é direito, puxa com a esquerda, dá tipo uma pisadinha com a direita e já pentei a bola pra esquerda, ele dá um pulinho com a direita, ó. Pra quem é direito isso daí? É o mesmo pulinho do primeiro tutorial aí, ó. Vem balançando, né? Isso aí é um drible pra, tipo, a marcação vir. Se o cara vir muito seco, ele vai ficar pra trás, mano. Vai tomar um... Nossa! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Bom, galera, então isso daí é um drible, cara. Você tá ganhando quadra. Ou se o cara vir pra te jantar mesmo, mano. Você só dá essa pisadinha aí, ó. O cara vai seco. Aqui na ilha mesmo, muita gente já foi seco com esse negócio, mano. Essa pisada... Que nem esse daí, esse aí ficou com medo, ó. Ele foi indo pra trás, entendeu? Ganhei quadra, só fui ganhando quadra. E o bom de você ganhar quadra, mano, que você já fica muito mais perto do gol do... Adversário, né? Então... Só vai te ajudar, ó. Esse daí eu tava de costa. O cara ficou com medo, foi indo pra trás, só fui ganhando quadra. Ganhando quadra. Ganhando quadra. Bom, galera, então foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi as duas pisadas que eu separei pra vocês aí. A segunda... A segunda pisada... Junta com a primeira, né? O pulinho é o mesmo da primeira. Então você só vai adicionar essas duas pisadas aí. Que você meio que passa o pé em cima da bola. Pode usar que isso aí vai dar certo. Eu uso direto. Então pode usar que vai dar certo. Espero que vocês tenham ajudado vocês de alguma forma. Então treina aí esses dribs aí. E eu quero ver vocês deitando o cabelo na campeonato, interclasse, não sei. Tamo junto, galera. Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Divulga pra geral aí. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no Instagram do canal. Tamo junto. É nóis. Até a próxima.